Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Já iniciei esse vídeo pedindo desculpas por minha ausência. Gente, eu fiquei um pouco desanimada com tudo isso que nós estamos passando, né? Aí me fizeram ficar bem desanimada mesmo. E aí, às vezes, quando eu animava, assim, querendo gravar, que eu falava, não, hoje eu vou gravar. E aí os vizinhos não ajudavam, né? Como vocês sabem, eu moro em comunidade, elas estão uma colada com a outra. Então, assim, se o vizinho aumenta o som, eu acabo ouvindo aqui em casa. Se as crianças brincam na rua, eu acabo ouvindo. E como vocês perceberam no começo desse vídeo, foi uma luta pra gravar esse vídeo aqui que eu tô fazendo agora. Essa é a sexta tentativa que eu tô fazendo agora. São 11 horas da noite pra tentar gravar esse vídeo aqui pra vocês. Também, recentemente, eu precisei fazer uma cirurgia que já estava agendada pelo SUS. Já tinha um ano que eu tava esperando por essa cirurgia. E aí acabou saindo e eu precisei ir. E graças a Deus, ocorreu tudo bem. Precisei fazer uma cirurgia de fístula perenal. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa cirurgia, vocês podem deixar o comentário aqui embaixo e eu posso informar pra vocês. Mas graças a Deus, ocorreu tudo bem. Já estou bem, já tô bem recuperada. Já fez um mês agora. Enfim, gente. Foi por causa desses motivos que eu realmente acabei me afastando aqui do canal. E também voltei a trabalhar fazendo um bico duas vezes na semana numa loja de conserto de roupas. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que continuaram aqui comigo. Pessoas que se preocuparam comigo, mandaram mensagem lá no Instagram, aqui mesmo nos comentários do YouTube. Eu adorei, gente. Poxa, eu respondi a todos. Eu quero agradecer também a Simone, que tá sempre mandando mensagem lá no Instagram. Perguntando se eu estou bem, a Gê, o carinho que eu recebo de vocês não tem preço, gente. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe a cada um de vocês. E eu quero agradecer também aos novos inscritos que chegaram aqui no canal. Gente, porque nós já somos mais de 16 mil inscritos. Olha, nem poderia imaginar em todos os meus sonhos que isso poderia acontecer. Que o canal fosse crescer assim tão rápido. Realmente estou muito feliz mesmo. Porque mesmo eu estando ausente aqui no canal, o canal teve um crescimento muito bom. Muito obrigada a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui no canal. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Enfim, gente. Chega de papo. E eu vim aqui hoje pra poder compartilhar com vocês uma ótima notícia. Porque sem vocês isso não seria possível. Se não fosse vocês assistindo os meus vídeos. Não pulando os anúncios. Podendo assistir o vídeo até o final. Isso não seria possível. Então eu vim aqui com uma forma de gratidão. Agradecer a todos vocês que estão aqui comigo. E poder compartilhar o meu primeiro pagamento do YouTube. Êêêê! Então, gente. Em um dos meus vídeos, eu disse que assim que chegasse a carta do Google AdSense. Eu ia compartilhar com vocês aqui. Porque eu estava bem animada. Porém, eu sabia que a carta não ia chegar aqui onde eu moro. Porque não chega mesmo carta. Porque é uma área de risco. Mas normalmente a gente tem que ir lá no correio buscar as cartas. Mas com todo esse caos que aconteceu agora. A carta não chegou. E até por isso, eu acabei demorando um pouco mais para receber do YouTube. Porque já era para eu ter recebido em junho. Porém, como a carta não chegou. Não chegou o código de confirmação. Então eu tive que fazer um processo. Que é um processo que você faz o pedido. Para eles ficarem reenviando a carta. E aí tem umas quatro tentativas. Tem uma hora que eles pedem para você enviar o documento para eles. Para eles poderem liberar o acesso ao Google AdSense. Para você poder receber o seu pagamento. Então por isso, acabou demorando bastante para eu poder receber. Mas enfim, deu tudo certo. E quero falar um pouquinho como é que foi todo esse processo. Vou falar bem resumidamente. Então, esse canal eu fiz no dia 4 de janeiro desse ano. De 2020. Então assim que eu criei o canal, eu coloquei logo um vídeo. E depois eu coloquei um outro vídeo. E aí o YouTube atualmente. Ele pede para você ter as 4 mil horas visualizadas. E mil inscritos para você poder pedir a monetização do YouTube. E eu ainda não tinha alcançado essas horas. Mas daí quando eu coloquei o vídeo de YouTube pela Kitnet. Que é o que tem mais visualização aqui no meu canal. Aí foi bem rápido assim todo o processo. Eu consegui já as 4 mil horas. Dos mil inscritos. 10 de fevereiro eu já tinha 4 mil horas. E mil inscritos. E aí eu pedi a monetização. Então depois de 3 dias. O YouTube liberou para o meu canal poder ser monetizado. E aí rolou todo o processo. Então no dia 13 de fevereiro. Foi o dia que começou a ser monetizado. Todos os meus vídeos. E aí foi rolando o processo. Aquele processo que a gente sabe que é lento. Vai juntando centavos por centavos. E até que eu cheguei aos 100 dólares. Mas aí não tinha a carta do Google AdSense ainda. Então isso me atrapalhou um pouquinho mais. Assim a receber. Mas esse dinheiro veio na hora certa. Eu tive que fazer todo aquele processo. Que eu já tinha comentado. De ficar pedindo para eles ficarem reenviando a carta. Tem uma hora que eles pedem para você enviar o documento. Que é o compromisso de residência. E sua identidade. E aí eu fiz todo o processo. E eles liberaram o pagamento. Então o pagamento estava liberado. E o que eu fiz? Então eu abri uma conta no banco rendimento. Porque cobrava uma taxa bem menor do que a caixa. Porque é o banco que eu tenho a conta. E fiz todo o trâmite pelo banco rendimento. Que é que você pega do Google AdSense. Passa para o banco rendimento. O banco rendimento cobra uma taxa de 20 dólares. E transfere para a sua conta. Então assim. Foi bem rápido todo o processo. Graças a Deus já tudo certo. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês. Esse sonho que eu nem esperava. Que fosse acontecer tão rápido. Mas graças a vocês. Eu estou aqui para agradecer mesmo. Sem palavras. Esse dinheiro veio em uma boa hora. E só tenho a agradecer a todos vocês. Por tudo que tem acontecido. Muito obrigada. E o valor que eu recebi do YouTube. Foi 233 dólares e 19 centavos. O banco rendimento. Ele descontou 20 dólares. E o valor que eu recebi. Foi 1.133 reais. Está aqui ó. Obrigada gente. A todos vocês. Que assistiram meus vídeos. Que estão aqui comigo. Assistindo os anúncios. Quero agradecer a todos vocês. Se você tiver alguma sugestão de vídeo. Deixa aqui embaixo. Para eu poder gravar. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.